Saudações transportadoras, Léo Boca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para mais vídeos sobre a vida em movimento. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de caminhões e a retomada da capacidade de produção e de entrega de caminhões da Scania. Se liga aí que a gente conversou com o Alex Nutt e o papo rendeu. Nutt, primeiro seja bem-vindo aqui ao Transporta Brasil. Acho que é a nossa primeira exclusiva via YouTube. Bem legal fazer esse bate-papo. Os tempos estão mudando, melhorando. A gente teve aí um grande impacto de pandemia. Não foi brincadeira. A gente realmente sabe que além de lockdowns e fechamento de produção, a Scania nem parou a produção como as outras. Mas também teve a questão da logística global e o que acaba atrapalhando no emplacamento de caminhões. E vamos começar o nosso papo por aqui. Porque a gente sabe que tradicionalmente Scania é um produto que o mercado absorve muito bem. Que existem compradores que são cativos, que trabalham somente com a marca. E existem modelos que são aí grandes campeões de venda. Teve o R440 no passado, temos o R450 hoje, temos a cabine S também e o R540 que também está vendendo muito no agronegócio. Queria que você contasse para a gente como estão hoje essas questões e o que a Scania tem a dizer sobre a questão dos emplacamentos e se isso já está caminhando para a normalidade. Bacana, Léo. Léo, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você de novo. Falar aí para os seus seguidores, nossos colegas aí do trecho. Acho assim, Léo, o que vem acontecendo nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, para quem acompanhou aí o segmento automotivo sabe que nos últimos 12 meses nós tivemos uma série de contratempos, uma série de desafios aí com a cadeia de fornecimento de peças global. E a Scania, obviamente, não foi diferente. Se pegarmos aí o final do ano passado até em meados de abril desse ano, acho que foi o ponto crítico aonde de fato a cadeia produtiva foi drasticamente afetada, mas muita coisa positiva vem acontecendo de lá para cá. Muitas discussões sendo feitas com os fornecedores, muita coisa sendo feita do ponto de vista de produção, fazendo com que de maio em diante o cenário começasse a se estabilizar. Fato esse que ocorreu, então a gente passa a ter uma estabilização do fornecimento de peças, o que não significa, Léo, que a gente voltou à normalidade. Mas uma coisa positiva que a gente enxerga é, primeiro, o fornecimento daquilo que estava sendo prometido foi cumprido. A Scania, por exemplo, que teve aí durante alguns meses algumas entregas sendo postergadas, acabou se estabilizando. Então aquilo que nós entramos no mês projetando para fazer faturamento, para entregar para os nossos clientes, foi cumprido até o final do mês. E muita coisa veio melhorando, ou seja, de maio em diante nós vimos retomando a nossa capacidade produtiva, cada vez mais a estabilidade de fornecimento de peças acabou acontecendo. E se eu olhar de maio até o mês de agosto, que é esse mês que a gente finaliza essa semana, a Scania chegou a quase 100% da sua capacidade produtiva. E agora, a partir de 1º de setembro, a Scania retoma 100% da capacidade de produção. Então isso é muito positivo para a gente, porque com retomada da capacidade produtiva, duas portas se abrem. Primeiro para a gente trazer aqueles veículos que foram postergados pela falta de componentes, a gente volta ele para suas datas originais. E acreditamos aí que nos próximos meses também abre-se espaços para volumes adicionais ainda de Euro 5 esse ano. Então, Leo, eu posso dizer para você que do ponto de vista da Scania, olhando o fornecimento de peças, retomada de capacidade produtiva, eu acredito que o cenário desafiador ficou para trás e a gente começa a olhar para frente com algo muito positivo. Acho ainda, Leo, que ainda vamos enfrentar alguns pequenos problemas, o que é natural. não são mais situações que a gente deixa de entregar o produto, apenas atrasa um, dois dias, remaneja de um para o outro, mas entrega. E aí, em meados do primeiro semestre do ano que vem, 100% da normalidade, não só da produção, mas também do fornecimento de peças. Então, bons cenários a gente enxerga pela frente. Nude, comparando com o pior momento dessa dificuldade aí de logística e hoje, qual era o prazo para você entregar um caminhão naquela época, digamos assim, alguns meses atrás, e hoje, tirando o pedido hoje, qual é o prazo para você conseguir entregar o produto? Olha, Leo, a gente chegou a ter prazos aí que variaram muito, tá, no Brasil todo, mas eu poderia dizer para você que chegou em média de seis a oito meses o prazo de entrega. Hoje, eu posso dizer para você que nós estamos entrando agora com 90 dias de entrega. E mais um ou dois meses, nós voltamos à estabilidade. O que é estabilidade para a Scania? É nós entregarmos um caminhão em até oito semanas. Oito semanas e uma pronta entrega. Uma pronta entrega seria de 30 a 60 dias. Então, a gente volta à normalidade. Mais um ou dois meses, nós entregamos tudo aquilo que eventualmente foi postergado, volta para as suas datas originais e, daí para frente, vida normal, se não tivermos nenhuma outra novidade à frente, que eu não acredito que teremos. E é muito notório esse gargalo, até porque a gente acompanhou o lançamento da edição comemorativa dos 65 anos e, vendo os números, a gente até, acho que duas semanas atrás, só tinha mais 50 unidades. Ou seja, as vendas estão sendo feitas, existe comprador para esses caminhões, mas havia esse gargalo. Hoje, como é que está essa edição comemorativa? Já terminou de vender? Como é que estão as entregas dela? Olha, Léo, está indo muito bem. Como você sabe, a Scania, desde 2019, trouxe o NTG, que são os novos caminhões, que traz não só a economia de combustível do ponto de vista de eficiência energética, mas também do ponto de disponibilidade. Nós, dentro do conceito de venda de soluções, trouxemos tudo isso para a edição comemorativa, que, além do conceito eficiência energética e disponibilidade, também trouxe uma cor totalmente moderna, uma cor alusiva, que é o cinza Nardo Grey, uma adesivação que representa e simboliza os 65 anos de história da Scania no Brasil. E são caminhões que trazem não só o veículo, a cor, a adesivação, mas opcionais importantes, planos de manutenção e toda a nossa conexão com a área de serviços financeiros, através de banco, consórcio e seguros. Então, esse pacote todo já gerou uma venda de aproximadamente 220 a 230 unidades, até esse momento, temos mais 15 ou 20 negócios em andamento, e eu acredito, Léo, que oficialmente não deva ter mais do que 20 ou 30 unidades para serem comercializadas. É um sucesso muito grande, e acho que é para fechar, não só os 65 anos, comemoração dos 65 anos de Scania, mas fechar essa transição de uma linha Euro 5, uma Euro 6, com chave de ouro. Com certeza. Uma curiosidade que acho que é interessante, alguns fabricantes, cada um lidou de uma forma com as questões de dificuldades na pandemia. Alguns estavam entregando o caminhão para o cliente usar e depois faziam um recall para terminar ele, digamos assim, faltava uma multimídia, faltava um móvel de comunicação, algumas coisas assim. Como é que foi na Scania isso? Na Scania nós tivemos um único detalhezinho, que foi o módulo da porta do passageiro, subi e desceu o vidro, foi o único item que a Scania entregou para um lote específico de 2 ou 3 meses sem. Todo o restante saiu 100% com todos os opcionais prometidos para o cliente. Até pneus. A gente sabe que pneus também foi uma falta no mercado, muitos veículos foram entregues com essa situação de alguns competidores no mercado. A Scania conseguiu administrar isso muito bem, Léo. Apenas o módulo da porta. Ainda esse é um item que ainda estamos repondo, porque são 2 meses, 3 meses de produção, nós estamos falando em quase 2 mil e poucos caminhões. Mas nós tratamos os casos críticos, aqueles clientes que são imprescindíveis para que você tenha a abertura e o fechamento funcionando, por exemplo, quem transporta para a área de combustível. Todos os demais estão contemplados, e a Scania vem fazendo essa entrega desses módulos, e eu acredito que até o final de outubro, 100% entregue, e não tem nenhum item adicional a esse que a Scania entregou sem. Maravilha. A gente está aí na véspera da FENATRAN, e também as vésperas de uma virada de chave que é o Euro 6. A Scania, ninguém ainda apresentou os seus motores Euro 6, ainda não sabemos quais são os detalhes, então eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente já sabe que mudança de tecnologia, existe aí um acréscimo no custo da fabricante para poder fazer o caminhão, e do outro lado, o frutista, o transportador, é aquele cara que sempre chora com o preço, quer derrubar o preço, precisa cuidar do custo, da planilha de custo deles. Qual o grande argumento para você deixar o seu cliente tranquilo, de coração sossegado, para comprar os novos caminhões, a gente vai falar um pouquinho de pré-venda de Euro 5 ainda, daqui a pouco, mas para o caminhão novo, qual é o grande argumento, o grande lance para você conseguir já ir convencendo os seus clientes a fazer essas compras do caminhão Euro 6 Scania? Bom, Léo, a Scania, desde 2016, a Scania decidiu mudar o futuro do transporte, sempre pensando em entregar para os nossos clientes tudo o que há de melhor em termos tecnológicos, e sempre com foco na disponibilidade. Então, o que eu posso garantir para os nossos clientes é que essa tecnologia que virá a partir de 2023 com o Euro 6, é uma tecnologia que segue a jornada da eficiência energética. São veículos que trarão ainda mais ganho de eficiência energética, e isso traduzido diretamente em redução de consumo de combustível. Esse é um pilar muito forte que a Scania trabalha, que tem, primeiro, o foco no custo operacional do nosso cliente, veículos mais econômicos, naturalmente, trazem um custo operacional melhor para os nossos clientes, e essa redução também contribui significativamente para a redução de CO2. Então, a Scania alia os dois, transição para o futuro mais sustentável através de redução de CO2 com veículos mais econômicos, e do mesmo lado, o lado do custo operacional. E continuamos focando cada vez mais com as nossas tecnologias de conectividade para fazer com que os nossos veículos tenham uma gestão mais eficaz pelos nossos clientes, e também os nossos planos de manutenção, focando também no veículo. Quanto mais tempo rodando, mais os nossos clientes produzem e ganham dinheiro. Esse continua sendo o principal foco da companhia. Venda de soluções, produto através de eficiência energética, serviços do ponto de vista de disponibilidade, e complementando com os nossos parceiros de soluções financeiras, através de linhas bancárias, seja ela de financiamento através do nosso Scania Banco, ou através da Scania Administradora de Consórcios. Culturalmente, a gente sabe que o transportador brasileiro, ele demora a adotar as novas tecnologias, e ele acaba ficando meio cauteloso. Sempre quando tem a mudança de tecnologia. Lá em 2011, a gente teve um boom de vendas, que foi o efeito Euro 5, vendeu o caminhão Euro 3 até o dia 31 de dezembro de 2011, a rodo, digamos assim, sem dizer que a gente pode usar uma palavra dessas. Parece que esse ano não existe uma pré-compra tão forte assim, até porque o transportador está se planejando mais, e não existe uma correria atrás de caminhão. Conta para mim como é que está esse efeito Euro 6 na Scania. Não, você está corretíssimo, viu, Léo? A gente teve dois momentos distintos, né? Quando a gente saiu do Euro 3 para o Euro 5, nós tínhamos a evolução tecnológica, nós tínhamos o combustível, que era algo novo, e tínhamos também o Arla. Então, nós tínhamos três atores que eram desconhecidos, e os nossos clientes, naturalmente, correram para comprar caminhões da série atual, em detrimento de esperar um pouco mais para ter os veículos mais tecnológicos com essas mudanças. E se lembrarmos bem ainda, Léo, naquela época, nós tínhamos aí a falta de combustível, o S10 no Brasil todo, o Arla também não tinha a disponibilidade total. De lá para cá, é natural que a evolução do segmento de transporte foi muito grande, os nossos clientes cada vez mais, tecnologicamente, entendem a evolução do produto. Então, quando eu falo de Euro 5 para o Euro 6, a mudança tecnológica é importantíssima. Mas o Arla e o Diesel continuam sendo os mesmos. Então, nós não temos dois atores que eram desconhecidos lá atrás. Nós temos apenas a evolução tecnológica. Por isso que, quando a gente fala de pré-compra, ela não está acontecendo no mesmo volume, na mesma velocidade que aconteceu lá na mudança do Euro 3 para o Euro 5. Então, a gente acredita que sim, sempre há uma certa pré-compra por parte dos clientes que ainda gostariam de utilizar a tecnologia atual. Mas eu não tenho dúvida que ela vai ser muito menor do que foi na transição anterior. O Euro 5 para o Euro 6 vai ser uma transição muito natural. É o veículo ganhando tecnologia para reduzir ainda mais poluentes, mas com dois atores totalmente conhecidos, que é o Diesel e o Arla. Falando de caminhões conectados, isso aí virou uma commodity dentro da Scania, que foi a pioneira desde 2016. Isso está intrinsecamente ligado aos serviços e aos planos de manutenção que vocês oferecem com o caminhão. Eu queria saber qual é a proporção hoje. A gente sabe que antes era menor, mas qual é a proporção hoje de um caminhão que você vende com plano de manutenção e sem plano de manutenção? Léo, hoje praticamente 60% de todos os caminhões comercializados sai com algum plano de manutenção. Seja ele um plano de manutenção flexível, estándar, um pagamento periódico ou um plano premium, que é completo. 60% hoje eu posso afirmar para você que a Scania já comercializa. Temos aí uma ambição muito grande para o futuro, porque eu acredito que haja espaço para que em um futuro próximo 100% dos veículos tenham algum plano de manutenção e é isso que a Scania persegue. Porque isso não é apenas uma comercialização, é benefício na veia do nosso cliente. É o veículo cada vez mais disponível, o veículo cada vez mais pronto para rodar. E a Scania fazendo aquilo que ela se propõe, que é serviçar o caminhão, garantir que o meu cliente possa comprar um produto com economia e, do outro lado, rodar o maior tempo possível junto ao seu embarcador ou ao seu cliente. Vamos falar do caminhão a gás. A gente tem um número de 600 unidades, que vocês começaram em 2022 tendo vendido essas 600 unidades. Quero saber em quantas unidades vocês estão hoje e quem está procurando mais esses caminhões a gás? Se existem empresas diferentes, de outros segmentos, empresas menores, como é que está o perfil desse cliente ESG? O Léo, esse produto, acho que é um produto que está muito bem consolidado. Desde quando a Scania trouxe ele em 2019, são mais de 600 unidades comercializadas. Ainda estamos nas 600, porque com a falta de veículos esse ano, com a falta de componentes, a nossa produção ficou limitada. Mas nós temos no nosso radar, no nosso funil que a gente chama de vendas, mais de mil oportunidades que se lançam para 2023. Se tivéssemos mais volume, certamente estaríamos com um volume muito maior. Mas a demanda... Isso é um título ou intenção de compra? 600 foram comercializados, vendidos. E eu tenho intenção de compra de mais mil unidades. Então é um volume expressivo. Os nossos clientes estão distribuídos em várias aplicações. Nós temos hoje o segmento de bebida, o segmento do agro, o segmento de fertilizantes, o segmento de alimentos, higiene e limpeza. Então, o pessoal de compras online. Nós temos muitas empresas hoje que estão demandando cada vez mais essa tecnologia que traz o ESG consigo. Então, são veículos que trazem uma redução do CO2 importante quando você usa o combustível fóssil, mas muito expressiva, podendo chegar até 90% quando a gente fala do uso do biometano. São caminhões já com a tecnologia Euro 6, são caminhões que já trazem um motor 100% focado no gás, não é motor adaptado, e motor que anda com qualquer um dos dois combustíveis. Tenho certeza, Léo, que no futuro próximo nós vamos estar falando num percentual expressivo de mercado consumindo caminhões a gás para médias e longas distâncias. e cada vez mais com os incentivos do próprio governo, dos grandes embarcadores e as transportadoras cada vez mais embarcando nessa solução, eu não tenho dúvida que nos próximos dois, três anos os veículos a gás representarão uma parte importante da frota brasileira. Para a gente fechar, vou falar de um assunto que eu acho que você gosta, que é Scania Banco e Serviços Financeiros, você veio de lá, né? Como que está o regime hoje, se é CDC, se é Finame, o consórcio está fazendo 40 anos aí, está fazendo um jubileu importante, queria que você comentasse como é que está o mix de serviços financeiros ou o regime de pagamentos no seu fluxo de vendas hoje. O Scania Banco e o Scania Administradores de Consórcios são dois parceiros importantíssimos como solução financeira para a Scania. O Scania Banco representa quase 45% de tudo aquilo que a Scania comercializa no Brasil e o consórcio representa entre 5% e 8% de tudo aquilo que a Scania comercializa no Brasil. Ou seja, as soluções financeiras somadas chegam a mais de 50% de tudo que a Scania comercializa. Quando eu olho para o Scania Banco, o CDC ainda é a ferramenta mais utilizada, embora nos últimos meses cresceu bastante o uso do Finami, trabalha com essas duas linhas de crédito totalmente disponíveis, mas ainda o CDC representa entre 50% e 60% do que ela comercializa. No mercado normal, como foi nos últimos dois, três anos, onde a taxa Selic estava em patamares menores, o CDC chegou a representar quase 80%, 85%. E esses últimos meses com a subida da Selic, é natural que o Finami ganha um pouco mais de força, mas o Scania Banco, ele trabalha com as duas linhas de acordo com a necessidade dos nossos clientes. E a Scania Administrador de Consórcios, que está fazendo um trabalho fantástico junto à nossa rede de concessionários, aos nossos clientes, cada vez mais trabalhando na conversão. Eu gosto e quero vender cota de consórcio para aqueles clientes que de fato querem converter em veículos Scania. temos inclusive, a gente criou um buffer exclusivo esse ano para atender o cliente de pequeno porte no consórcio, ou se ele tivesse uma carta contemplada e no máximo 60 dias a gente teria um caminhão para atendê-lo, justamente para valorizar esse pequeno cliente que acredita na ferramenta financeira da Scania. Então, soluções financeiras para a gente faz parte do nosso conceito de venda de soluções, produto, serviço e soluções financeiras. Nutt, muito obrigado pela entrevista e certamente a gente se encontra na FENATRAN. Bacana, Léo, te agradeço, é um prazer falar com você, é muito bacana falar contigo e com os seus seguidores, espero você na FENATRAN, aguardo todos eles lá conosco para conhecer todas as novidades, todas as novidades e tecnologias que a Scania vai trazer para 2023 com o Euro 6. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu demais por seguir o nosso conteúdo e se liga aqui no nosso site todos os dias tem notícias sobre a vida em movimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.